O que é o Heaven? O Heaven é basicamente, ele é usado juntamente com a função do GroupBy para você filtrar os dados que já estão agrupados, então, talvez de uma forma mais simples que eu gosto de entender, o GroupBy é basicamente uma forma mais simples, ele é basicamente um error para dados agrupados, basicamente é para isso que ele faz, e a sintaxe dele é da seguinte maneira, você vai dar um select normal em alguma coluna, você vai ter uma função de agregação que você vai estar usando sobre alguma coluna também, extraindo essa informação de uma tabela, agrupando essa informação, e aí depois aqui você vai fazer algum tipo de filtragem sobre esses dados que foram agrupados, ok? Então, qual que é a grande diferença entre o Heaven e o Where? Qual a grande diferença? A grande diferença é que o GroupBy é aplicado depois que os dados já foram agrupados, enquanto o Where é aplicado antes dos dados serem agrupados, certo? Então, por exemplo, antes mesmo de entrar no banco de dados aqui, vamos dizer que queremos saber quais nomes no sistema têm ocorrência maior que 10 vezes. Como que eu poderia fazer isso? Eu faria algo como isso aqui, eu estaria dando um select no first name, contando o first name, ok? Dar essa tabela person aqui, agrupando pelo nome, só que aí eu estaria filtrando, usando o Heaven, onde a contagem foi maior que 10, que foi o que eu pedi aqui, ocorrência maior que 10, tá? Vamos ver isso na prática aí para que a gente comece a entender aí um pouco melhor. Então, eu abro esse banco de dados, vamos dar um new query aqui, e vamos selecionar. Então, aqui, ele selecionou para mim todas as pessoas com o primeiro nome, né, onde a ocorrência daquele nome é maior que 10, como você pode ver aqui, porque ele agrupou todas as informações aqui. Se você tivesse tentado usar esse Heaven antes do GroupBy, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, porque você consegue usar o GroupBy, porque você só consegue usar o Heaven depois que os dados já estão agrupados, ok? E não seria possível você fazer isso com o Where. Por exemplo, se eu tentar pegar esse aqui e colocar aqui, WhereCount de FirstName maior que 10, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, porque nesse caso você teria que usar uma função, você estaria tentando fazer o que o Heaven faz, né? Então, você não conseguiria nesse caso. Então, com o Heaven, você consegue simplesmente pegar os dados que já estão filtrados e você consegue fazer algum tipo de filtragem extra sobre eles. Por exemplo, nós queremos saber quais produtos que no total de vendas estão entre 162k a 500k. Como que eu faria isso? Então, nossa tabela... vamos ver a tabela... Top 10 from sales.salesOrderDetail. Então, aqui nós temos informações de venda e nós temos, inclusive, aqui o total de venda. Então, se eu quiser saber quais produtos que estão no total entre 162k a 500k, como que eu poderia fazer isso? Eu faria da seguinte forma. Eu daria um select, product ID e a soma do line total, que tem a soma ou total de venda, né? Então, vamos formar isso aqui de total para ficar mais claro. From sales.salesOrderDetail. GroupedBy. Então, nós vamos agrupar pelo product ID. E somente o Heaven aqui, o sum do line total maior, né? É, entre, between, que nós aprendemos antes, 162k e 500k. Se eu dar um select aqui, ele está retornando para a gente ir o produto, aqueles que estão entre 162k e 500k. Então, aqui é um dos casos onde você usaria o having, certo? Então, finalmente aqui, antes de a gente entrar no desafio, vamos ver um caso real, onde você usaria o where e o having na mesma pesquisa, para que você entenda aí a diferença entre os dois e quando cada um deve ser usado. Então, voltando ao nosso primeiro exemplo aqui, este aqui, onde nós temos a contagem de nomes, né? agrupado por nome, então vamos dizer que você quer saber quais nomes nos sistemas, quais nomes no sistema têm uma ocorrência maior que 10 vezes, porém, somente onde o título é Mr. Se você ver a tabela, se a gente ver a tabela pessoa, select tudo from person.person e selecionar aqui, você vai ver que nós temos aqui um título. Nós queremos categorizar só pelo título onde ele for Mr. Então, onde eu colocaria isso aqui, eu tenho que colocar antes do agrupamento. Então, eu entraria aqui, colocaria um where title igual a Mr. Eu daria um select e agora nós temos somente as ocasiões onde a ocorrência é maior que 10 vezes e o título é igual a Mr. e depois nós estamos ainda filtrando esse conjunto de dados agrupados usando o having. Então, essa é a diferença do where para o having. Certo? Então, vamos aos nossos desafios. Então, o nosso primeiro desafio aqui, estamos querendo identificar as províncias, que é o State Province ID, com o maior número de cadastros no nosso sistema. Então, é preciso encontrar quais províncias estão registradas no banco de dados mais que mil vezes. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos às dicas. Você vai ter que usar a tabela person.address e você vai ter que usar o having, count e os operadores matemáticos. Perfeito? Então, na sequência aí, vamos ver o resultado. Então, depois que você tenha tentado ir, volte aqui para ver o resultado. Vamos lá. Então, aqui você teria que fazer um select no State Province ID, contando ele mesmo, né? O State Province ID, vamos dar um nome aqui de quantidade, ok? As, quantidade, da tabela person.address, agrupando pelo State Province ID, somente onde o count do State Province ID é maior que mil. Então, aqui nós filtraríamos onde a contagem de Province ID é maior que mil. E aí teremos nosso primeiro resultado. Perfeito? Vamos agora ao segundo. Todo esse desafio aqui, nós queremos saber o seguinte. Sendo que se trata de uma multinacional, os gerentes querem saber quais produtos, é o Product ID, não estão trazendo, em média, no mínimo, um milhão em total de vendas, que é a coluna line total. Ok? Então, é esse o exercício. Vamos às dicas. Então, nós teremos que usar a tabela sales.salesOrderDetail, e teremos que usar o count, o having, e os operadores matemáticos. Então, tente ir no seu tempo e depois volte para ver o resultado. Então, nós temos aqui o exercício, nós temos aqui a solução, que você terá que pegar o Product ID, e a média do total dele, dessa tabela, que nós mencionamos antes, agrupando pelo produto, e somente onde a média dele é menor que um milhão. Então, todos os produtos retornados aqui têm uma média de venda abaixo de um milhão. Então, esse foi o último exercício. Se você está conseguindo aprender aí, deixe no comentário, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos aí que querem aprender também sobre SQL, e na próxima aula, nós vamos aprender sobre o AS. o AS. Legenda Adriana Zanotto